Oi pessoal, hoje eu estou aqui de novo com o Mário Santos, CEO da Musca. A gente conversou anteriormente sobre a atividade que eles vêm desenvolvendo hoje na área de IoT e hoje a gente vai conversar um pouco mais, na verdade, sobre a questão das startups e os desafios que eles enfrentavam para iniciar a empresa e depois para internacionalizar a empresa. Então, Mário, de novo, eu queria te agradecer por tomar o tempo de vir aqui e bater um papo com a gente e pedir para você contar aí para a gente um pouco sobre como é que foi para vocês esse desafio de iniciar uma empresa nova, de encontrar como fazer, como começar, como levar adiante e os primeiros desafios que você está encontrando aí na internacionalização da empresa. Boa noite, Maurício. Boa noite aí, pessoal que assiste ao canal. Bom, ser empreendedor no Brasil, de uma forma geral, é, vamos dizer assim, é um desafio. Quando a gente vai para o universo das startups, a gente tem, e as startups focadas, vamos dizer assim, em tecnologia, em tecnologia de ponta, tem alguns desafios. Eu citaria como um dos principais, atrair os melhores talentos para a empresa. Então, uma empresa só vai ser uma empresa de ponta se você tem as melhores pessoas no time. E encontrar as pessoas necessárias quando você está trabalhando em uma empresa, está formando uma empresa que foca em internet das coisas, inteligência artificial e para alguns segmentos, é um pouco mais complexo, porque você esbarra em alguns desafios como você precisa de um hardware, e muitas vezes esse hardware não existe no mercado hoje, porque você vai conectar algo que não existe um hardware para conectar isso e levar para a nuvem para você processar informação e gerar algum tipo de ação relevante. Você tem o desafio de encontrar pessoas extremamente capazes para desenvolver essa parte de inteligência artificial. Você precisa encontrar pessoas que entendam muito bem de front-end, de back-end, para que no final das contas, além de ter algo relevante, seja agradável, seja amigável. Bom, então nós temos o desafio do entorno também do Brasil, que é um país, quando você compara com os principais países do mundo, os principais inovadores do mundo, o Brasil tem um gap muito grande, que é unir a academia com as necessidades do mercado. Normalmente no Brasil, essas inovações estão desconexas com as necessidades do mercado. Ou seja, você faz algo que é até interessante, academicamente falando, porém ele não é viável comercialmente falando. Então, quando você vai para países como os Estados Unidos, principalmente, onde você tem um ecossistema que fomenta bastante a startup, então você tem universidade de ponta, você tem um investimento, um ecossistema de investimento, ou seja, setor bancário, muito aguçado, querendo investir nessas ideias, nessas startups. E você também encontra empresas que demandam essas soluções de inovação. Então você tem um ciclo que é muito virtuoso. No Brasil, a gente tem alguns gaps, e aí eu diria que a educação não é o principal deles. De fato, você unir as necessidades do mercado, que a empresa demanda essas inovações e também o investimento. Nós, como música, nós tivemos esses desafios todos nós tivemos. Então, poxa, como você estrutura uma empresa do zero, sem investimento, sem capital, isso, no nosso caso, custou muito sangue dos fundadores. Então, nós começamos trabalhando part-time. E é engraçado, porque quando você vai falar com o investidor, o investidor fala, pô, mas se você não está dedicado, se você não está trabalhando, você fala assim, poxa, é que você não sabe o que a gente faz depois das oito da noite até as seis da manhã. Então, esse desafio da gente, principalmente o início, onde você não tem capital, que você está fazendo uma validação da ideia, é a parte mais difícil. Uma vez que você tem o produto validado, com algum case interessante, que você já viu que o modelo é multiplicável, as coisas começam a ficar mais fáceis. E é uma coisa interessante aqui, tem uma questão da mentalidade do investidor brasileiro ser muito diferente do investidor americano, por exemplo. O investidor americano, ele é muito mais, ao meu ver, é consciente do valor do seu conhecimento, da sua visão para aquele negócio e do esforço que você já está colocando naquilo e do potencial que aquilo apresenta para o futuro. O investidor brasileiro, ele está olhando praticamente, pegando aí uma longida do que você falou, praticamente com um caderninho de notas ali, quantas horas você trabalhou ali, lançou e aquilo ali é o valor do seu investimento. Não é isso. Não é isso. O valor do seu investimento em todo um know-how que você desenvolveu, você, o corpo, vamos dizer assim, de pessoas que estão montando a startup, desenvolveu ao longo do tempo para capacitar você a desenvolver aquela solução até chegar até esse ponto. Sim. E essa visão aqui no Brasil, ela é mais difícil de você encontrar. Exatamente. Eu acho que é muito pelo nosso sistema financeiro, assim, nos últimos anos, eu acho que sempre no Brasil, né, ele anima muito ao investidor ter seus investimentos em bancos e de forma muito segura, né, porque o risco, vamos dizer assim, a taxa, né, de juros, vamos dizer assim, o convite ao investimento de risco, ele é menos atrativo no Brasil, porque você tem uma alta rentabilidade com, vamos dizer assim, com uma segurança relativamente grande, né, diferente de países mais maduros, economicamente falando, você tem taxas, né, nos Estados Unidos a LIBOR, né, na Europa o LIBOR, aqui no Brasil a gente fala a SELIC, que no final das contas é muito baixo, né, então o cara nunca vai deixar o dinheiro dele parado no banco pensando em retorno, né, então ele sempre procura investimentos diversificados e isso anima que se invista nas startups. Aqui no Brasil nós temos um cenário diferente, né, então agora, por exemplo, a música chegou num ponto onde nós temos vários investidores querendo colocar dinheiro. Por quê? Poxa, a gente já passou da fase mais crítica de risco, né, e agora nós estamos numa fase de escala, escalar o negócio, e então aí sim se atrai, né, porque fala, poxa, já tem cases interessantes, vamos dizer assim, já tem um recurso financeiro, né, já tem uma estrutura, já tem gente por trás, já tem... Então isso, poxa, você passa de uma fase crítica que é, na verdade, a startup onde ela mais precisa é no começo, né, quando ela já está com o modelo validado, escalado com o cliente, é mais fácil, então agora é o contrário, né, nós estamos falando assim, não, poxa, fechamos para investimento privado, vamos galgar alguns legais antes de fazer novos movimentos em relação ao investimento. Então acho que é culturalmente e o sistema econômico brasileiro nos levam a ter esse gap, né, do que, poxa, a startup realmente precisa de capital e que o pessoal está disposto a investir com risco, né. É, se você for olhar, né, para um investidor americano, se a empresa em que ele investiu o dinheiro, deu lucro, e ela distribui esse lucro, vamos dizer que ela paga dividendos, o que ele faz com esse dinheiro, né? Se ele botar o dinheiro no banco, o retorno é muito baixo, então, naturalmente, o que ele faz é ele pegar e botar em outra empresa, ou através da compra de ações na Bolsa, ou através do investimento direto. Exato. Não faz sentido para ele fazer outra coisa, porque a verdade é que o dinheiro no mercado financeiro, para ele, rende muito pouco. A forma dele ganhar dinheiro é com o crescimento e a valorização de empresas, né, seja uma empresa que já está estabelecida ou uma empresa que está começando. E aí, é a questão, a empresa que já está estabelecido o risco é, teoricamente, menor, o retorno é proporcionalmente menor também. A empresa que está começando, o risco é bem maior, mas a possibilidade de retorno é muito maior também. Exato. E essa é a grande diferença, acho que é daquilo que impulsiona um ecossistema, vamos dizer assim, mais vibrante, né, muito mais vibrante, nos Estados Unidos, embora hoje a gente tenha um ecossistema, o ecossistema em si, né, de empresas começando, de gente focando nisso razoavelmente vibrante aqui no Brasil, mas numa escala, vamos dizer assim, dos empreendimentos muito aquém do que você tem fora, né. E aí vem uma outra questão que eu acho que vocês já estão dando um passo na direção certa, vamos dizer assim, que é na busca da internacionalização da empresa. Sim. Que é uma coisa que eu já discuti em várias empresas diferentes, com vários CEOs diferentes, e aí que você faz aquela pergunta, né, básica, né, você faz um serviço pela internet, porque você está fazendo esse serviço pela internet para o Brasil? Exato. Porque nós primeiro vamos consolidar a nossa posição no nosso mercado, para depois a gente, é, e aí você tem sempre aquela questão, né, o nosso mercado, ele é um mercado complicado, você já fez a parte mais difícil, por que você está se limitando, né? Exato, exato. Conta aí um pouco dessa sua experiência aí agora na internacionalização. Você disse tudo, né, e a nossa mentalidade, a nossa cultura de brasileiro, né, você resumiu, né, ah, vou fazer para o nosso mercado, e na música, desde o começo, assim, desde a primeira semana, a gente, é mantra na empresa, nós estamos fazendo uma solução escalável e global, escalável e global, escalável e global. Isso é tipo, vai repetindo, vai repetindo, isso vai ficando um hipnotismo dentro da empresa, e... Faz um pôster e bota na parede, né? Exato. E esse mantra de escalável e global, a internacionalização veio de forma natural. Então, uma vez que você preparou o produto para ser escalável e global, a internacionalização vem de forma natural e, às vezes, até te surpreende, né? Poxa, você fez a empresa para ser global e escalável, mas quando veio uma, por exemplo, a gente participou de um evento onde a gente teve 60 prospects de cinco países diferentes, né? Poxa, fala, legal, o nosso produto é, de fato, global e escalável, né? Porque, pode ser uma plataforma, como você disse, né? É um software, um elevador funciona aqui e no Japão da mesma forma, a água corre da mesma forma daqui na Alemanha, ou o gás também é da mesma forma aqui ou na Rússia, né? Então, a gente fala, qual que é o gargalo de você fazer uma solução global? De fato, assim, o planejamento é o mesmo. Para você construir uma empresa com uma música para atender o mercado brasileiro ou o mercado mundial, é praticamente igual. E, inclusive, o desenvolvimento de hardware, você vai mudar algum componente ou outro para depar a norma europeia de um lado, americana de outro. Ah, você vai adaptar o seu software para ter o GDPR lá de dados da Europa. Se você precisar, igual agora a gente está discutindo com a Alemanha, né? De ter que colocar a infraestrutura cloud na Alemanha, poxa, isso são detalhes, né? Uma vez que você constrói a aplicação, você se adequa a essas pequenas exigências para o mercado. Mas, então, a nossa internacionalização, ela está se dando de uma forma muito natural e muito baseada, sim, Maurício, o menor esforço com o maior retorno. Então, nós tivemos isso na Colômbia, nós estamos sendo abordados por governos de forma oficial, né? Então, nós estamos falando do Ministério de Economia francês, nós estamos falando do consulado britânico aqui no Brasil, nós estamos falando de hub de tecnologia na Alemanha, que estão nos convidando para colocar, por exemplo, a área de unidade de inteligência artificial na França, headquarters na Alemanha, a Inglaterra está nos convidando também para essa estrutura lá. Então, é uma internacionalização onde a gente está assim, legal, paramos e falamos assim, o menor investimento, o menor esforço com o maior retorno. E isso está dando muito certo, porque, poxa, qual que é o nosso esforço, por exemplo, para ir para a Colômbia? É uma viagem, eu fui lá fazer um distribuidor e homologação de uma fábrica de rada para distribuir para a América Latina. Toda a parte de distribuição, treinamento, instalação, vai estar com o nosso distribuidor lá. A nossa preocupação é com a plataforma em nuvem, em software, em fornecer o melhor serviço. Então, eu acho que não só a música, mas todas as startups brasileiras, as empresas brasileiras, têm que nascer já com mentalidade global. E aí, sim, a gente vai dar um grande passo, que é assim, o Brasil consegue ter receitas de empresas fora do país. Ou seja, até a balança comercial é impactada com isso. Você lembra que eu trabalhei em uma época para uma empresa australiana, em que eu fazia essa viagem curta, a ponte aérea Rio-Sidney. E, cara, uma coisa que eu falo para as pessoas, as pessoas têm dificuldade aqui no Brasil de acreditar, é o seguinte, eu trabalhei mais de dois anos com essa empresa, dando consultoria para ela primeiro, depois trabalhando na empresa, e depois que eu saí da empresa, voltando a dar consultoria para ela, na Austrália e na China, eu nunca participei de uma reunião para discutir o mercado australiano. Nunca. Eu não tenho ideia de qual era o mercado australiano, o produto que a gente fazia. Porque a gente discutia o mercado global. Até porque, no nosso caso, então, que era só o software, literalmente, assim, era 100% indiferente aonde o cliente estava, porque a gente estava entregando software para ele, entregava software para ele, através da internet, de se ele está aqui, se ele está ali, faz diferença, né? me causa, assim, sempre, repetidamente, não importa em quantas empresas eu vou, com quantos CEOs eu converso, me causa sempre uma sensação estranha quando a pessoa, e invariavelmente a resposta, ela é na mesma linha, né? Primeiro a gente vai consolidar a nossa presença no mercado local, no nosso mercado, para depois a gente considerar essa hipótese, que é do tipo assim, eu não tenho ideia do que você está falando, por que eu iria fazer isso, né? Não pensei nisso, então, deixa para lá. E é muito isso, né? A visão do brasileiro, ela é muito interna, né? de olhar para dentro. Sim, são vários desafios que a gente enfrenta, inclusive a nossa própria mentalidade, formação, a boa notícia é que eu tenho visto mudanças no mercado, então, quando a gente olha as fintechs brasileiras, bem posicionadas no mundo, empresas de IoT, a gente está conseguindo aí quebrar alguns paradigmas, né? Eu acho que a geração nossa, né? E agora para frente, parte com a cabeça mais fresca, né? Para já criar empresa, de fato, para o mundo. É a nossa missão, né? Na música, inclusive, a gente vai ser indicado para o prêmio de sustentabilidade da ONU, né? Via um conhecido norueguês, que faz parte do comitê desses objetivos, né? Globais para a sustentabilidade da ONU. E a música, poxa, a gente quer, de fato, impactar positivamente na vida das pessoas. A gente nasceu com uma missão de sustentabilidade muito forte, então, hoje, as nossas soluções, todos os dias, tiram o carro das ruas, né? Ou seja, não deixam de consumir combustível fóssil, tem uma economia em recursos naturais muito forte. E, poxa, esse é o retorno que a gente acaba dando para a sociedade também, né? Eu acho que é bem importante você estar também alinhado com alguns objetivos globais aí, né? Melhor a deficiência, ser mais sustentável. Acho que isso já não é muito claro. Isso para não falar do... daquilo que é o mais óbvio, né? Você vê que a pessoa fica presa no elevador, que o prédio fique sem água. Exato, 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 exato. E é o impacto imediato na vida das pessoas, né? É, imediato. A gente tem uns feedbacks muito legais, né? De novo, como eu comentei o outro dia aí, no webinar contigo, é que o mais legal é você receber esses feedbacks de clientes, que é uma disrupção tão grande para eles que eles se surpreendem, né? Um exemplo é de uma cadeia de supermercados que a gente está atendendo na gestão hídrica, né? E aí eles acabaram recebendo um alerta no celular, no diretor, né? Acho que tinha uma anomalia em uma unidade deles, em consumo de água, aí ele leu o gráfico, passou para a empresa de gestão hídrica, a empresa de gestão hídrica olhou e chegou até a gente, né? Falou, pô, tem mesmo uma anomalia e tal? A gente falou, vai até a unidade, veja, né? E de fato, chegando lá, eles mandaram os vídeos, né? De seis pontos de ineficiência de água, três daquelas torneiras que você, quando aperta, ela perde a pressão, a mola e tal, e ela continua jorrando água de por vida, né? A gente encontrou três dessas torneiras, duas escasas, estavam disparadas e uma mangueira vazando água, né? E o pessoal ficou incrédulo, né? Falando, pô, os gerentes falaram, pô, mas como assim só a diretoria está recebendo essas alertas? Sou gerente de confiança também, quero receber. Então, quando eles entendem que a gente fez uns cálculos, né? Eles mesmos já assumiram que aquilo era normal, isso ia entrar no padrão normal de consumo deles, né? E a gente fez uns cálculos, seria 20 metros cúbicos de água que eles poderiam desperdiçar. Então, o você economizar com um simples alerta, de novo, 200, 300 reais de conta, isso é legal, porque o pessoal fala, de novo, é o dinheiro, mas é o desperdício de água que foi cortado, né? Então, esses feedbacks são bem interessantes. E as pessoas, elas fazem isso que você acabou de falar, né? Elas racionalizam o problema, racionalizam, vamos dizer assim, o erro, né? Como parte do negócio e contabiliza que aquilo é normal. Exato. É engraçado isso, né? Mas eu já não sou exatamente um bebê hoje em dia, né? Já tenho, acabei de fazer 48 anos, mas quando eu tinha, quando eu tinha na faixa de 22 para 23, eu estava participando de um projeto que era para fazer um controle de produção, área de lubrificantes e a empresa, ela tinha, teoricamente, uma regra de que ela só podia ter um tonel incompleto, né? Que é aquele que acabou a produção, não deu para encher o último tonel. quando eu começo a minha próxima produção daquele produto, né? Eu tenho que encher aquele tonel para no final me sobrar um tonel aberto. E eles acabavam tendo vários. E a gente estava discutindo esse controle e num dado momento alguém colocou, não, mas eu tenho que conseguir controlar quantos tonéis incompletos eu tenho. e aí eu fiz a pergunta, mas me desculpa, mas eu entendi que vocês têm uma norma, que a norma diz que eu só posso ter um tonel incompleto. Que eu deveria ter X tonéis e tantos litros que é o que eu tenho no tonel que está incompleto, né? É, mas às vezes acontece uma coisa assim e tal. Eu falei, mas desculpa, só para eu entender, o nosso objetivo aqui é tornar o processo mais eficiente ou o nosso objetivo aqui é só fazer errado mais rápido? Qual é o nosso objetivo? E eu achei engraçado porque assim, é uma coisa que eu brinco, um pouco, lembra do André Bretas? Sim. Eu brincava com o Bretas o seguinte, às vezes eu acho que tem uma coisa um pouco errada com as pessoas, porque eu me lembro quando eu tinha 22, 23, 24 anos que eu geralmente eu era o cara mais novo da sala e o cara mais radical da sala. E eu acho estranho que com 40 e tantos anos hoje, muitas vezes eu sou o cara mais velho da sala e eu continuo sendo o cara mais radical da sala. Então, alguma coisa não está certa e tem alguma, está faltando alguma coisa aí na galera que tem que começar a ser mais radicalizado no seu pensamento. Sim, sim. Fato. Bom, as startups elas vêm também com essa disrupção. Eu acho que eu acho, Maurício, que muitos dos fundadores das startups eles têm essa mentalidade um pouco radical de mudar o status quo. Então, por isso que eu vejo mesmo a gente comparando os ecossistemas não só dos Estados Unidos da China de startups que estão surgindo aí alguns polos na Europa principalmente o de Londres que é muito competitivo mas o Brasil assim pouco a pouco a gente está tendo essa revolta aí de mudar o status quo eu vejo também eu vejo também que a gente está começando a ter gente mais mais com mais garra de correr atrás de uma coisa diferente ainda ainda é uma coisa que a gente vê mais isolado mais realmente no ecossistema de startups vê ainda pouco dentro das empresas maiores já estabelecidas e que vão precisar mudar esse cenário se elas querem continuar vivendo aí para frente também porque se não essas startups que a gente está falando vão comer o lanche delas amanhã exato exato e vamos torcer agora para essa nova fase do Brasil a gente ter de fato as condições ideais para a gente também se tornar tornar um hub competitivo de tecnologia a gente ter condições de de fato jogar um papel importante no mundo aí bom eu queria te agradecer de novo Mário por tomar de novo o tempo aqui mais uma vez para a gente bater esse papo e compartilhar a experiência de vocês aqui com o pessoal que assiste o canal obrigado e vamos falar mais para frente outra vez combinado valeu Maurício obrigado tchau se você gostou desse vídeo deixa seu like aqui embaixo inscreva-se no canal e clica no sininho para ser notificado quando um vídeo novo estiver disponível tchau 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 O que é isso?